Cartoon Network apresenta Biografia Stoom, um estudo aprofundado sobre as vidas das suas estrelas favoritas. Hoje, Pikachu. Esse é o Pikachu que você provavelmente acha que conhece. Conhecê-lo é literalmente um grande choque. Esta pequena criatura, porém de alta voltagem, tem um poder fenomenal de controlar eletricidade. Mas houve um dia que ele não conseguia nem mesmo acender uma lâmpada. Essa é a sua história. Pikachu é uma criatura misteriosa, de um lugar misterioso. Bom, isso foi o que pensávamos. Na verdade, não há mistério. Pikachu é o resultado de uma estranha experiência que não deu certo. Um cientista de um pequeno laboratório do governo tentou cruzar um rato com a bateria de um carro, na esperança de criar uma criatura super poderosa. Infelizmente, tudo o que conseguiu foi um rato torrado. Quanto mais eu tentava, mais cobaias eu eletrocutava. Eu simplesmente não tive o mesmo sucesso da experiência passada quando cruzei um bode com uma máquina de cortar grama. Animais e alta voltagem não se misturam. Crianças não tentem isso em casa. Após várias tentativas sem sucesso e vários ratinhos torrados, ele finalmente conseguiu encontrar uma espécie que poderia sobreviver a uma grande carga elétrica. Depois de acoplar uma tomada ao rabo do rato, o cientista pôde, enfim, ligá-lo à eletricidade para carregá-lo. E assim possuir uma criatura poderosa. Este era um segredo que só o cientista sabia. Talvez a única coisa estranha nisso tudo é que a criatura só emitia um som. Pikachu. Pikachu! Eu gostaria tanto de saber o que ele está dizendo. Pikachu! Pikachu não podia ser controlado. E depois de destruir o laboratório onde foi criado, ele veio a ser um grande disparador de choques completamente solto na sociedade. De repente caiu um raio de luz. Que caos! O prédio desabou à minha volta. Felizmente eu me escondi debaixo da girafa que eu havia cruzado com uma ponte suspensa, o que salvou a minha vida. Pikachu perambulou pelo interior, dando choques em todos que cruzavam o seu caminho. Logo, ele foi reverenciado como uma criatura divina. E onde quer que fosse, multidões abriam caminho. E Pikachu foi tratado como um membro da realeza. Pikachu nos protegeu. Além disso, ele era a única fonte de luz em toda a cidade. Mas isso não durou muito. E logo, Pikachu passaria por um grande retrocesso em sua vida. Como essa pequena criatura sobreviveu às dificuldades do caminho ao estrelato, continue ligado para a segunda parte da biografia de Pikachu. E desculpa. Bem-vindo a parte 2 da biografia de Pikachu. Uma estranha experiência científica criou o poderoso Pikachu. E onde quer que ele fosse, multidões o tratavam como um membro da realeza. Mas de repente, Pikachu não tinha mais o mesmo impacto de antes. E teria muita sorte se conseguisse acender uma lâmpada. Sua força se apagava. E assim, o seu nome. É, para um grande rato amarelo, ele era uma gracinha. Mas ele não conseguia nem acender uma lâmpada. Mas, francamente, o bode cortador de gramas impressionava muito mais. Pikachu teve que esfregar seus pés no capete para gerar eletricidade estática. O que só servia para dar um choque fraco, exceto em esquilos. Agora, o mestre da alta voltagem não se comparava nem com uma bateriazinha de relógio. Pikachu não desistiu. Ele tentou de tudo para conseguir sua força de volta. Até mesmo usar um capacete para raios. Mas sem muito sucesso. Ele foi trabalhar num circo como malabarista. E foi justo em uma de suas apresentações que um grande empresário descobriu. E o contratou para um show sobre um grupo de criaturas com poderes estranhos. Chamado Pokémon. O personagem de Pikachu iria se chamar o Malabarista Elétrico. Ele tinha que usar um uniforme que se ligava à tomada. Para dar a impressão de uma criatura reluzente. Mas por causa de um curto circuito, em uma das apresentações. Pikachu tomou um choque tão grande. Que de repente começou a disparar raios por toda parte. Sua força havia retornado. E com ela, a sua fama. Ha! Um rato malabarista não era lá um super herói de verdade. Como ele iria atacar os vilões com pinos de boliche? Ha ha! Mas aí ele ficou elétrico e sabíamos que a onda iria pegar. Produtores reescreveram o seu papel. E a popularidade de Pikachu voltou a cercá-lo onde quer que ele fosse. Do presidente ao papa, Pikachu era admirado. Foi uma longa jornada. O laboratório, as baterias de carro. Pikachu é sem dúvida um grande guerreiro. E um semáforo fantástico. Mas confira por você mesmo, assistindo Pokémon no Cartoon Network. Continue ligado para mais biografias Tum, na casa das suas maiores estrelas. Cartoon Network.